Jair Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto disseram que não precisam do Pablo Marçal nesse segundo turno. É praticamente isso que eles disseram. Que o Pablo Marçal não precisa declarar apoio a Nunes. O Bolsonaro até disse, ah, se o Marçal quiser, até pode fazer, mas não precisa. E Valdemar da Costa Neto disse que é bom o Marçal ficar afastado mesmo, porque o segundo turno já está no papo. Essas foram as palavras do atual presidente do PL, que vai passar o bastão para Eduardo Bolsonaro. Lembrando que Valdemar da Costa Neto é mensaleiro condenado da velha política e estava envolvido em um dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil. Existem alguns pontos que nós temos que levar em consideração e eu vou tentar abordar de maneira muito simplista nesse vídeo. Como vocês podem ver, eu não estou no estúdio. Estou no carro, tá? Só é dessa forma que eu vou conseguir trazer essa notícia agora para vocês. Quem acompanha o trabalho sabe o que está acontecendo. Minha esposa está se recuperando de uma cirurgia muito delicada. E eu estou no carro porque eu estou dando voltas aqui dentro do condomínio mesmo com dona Saori Kido, minha filha, que tem autismo nível 3 de suporte. E como está muito calor aqui, hoje está fazendo 41 graus, gente. Sensação térmica de 40 e 30. Então, ela não consegue ficar muito tempo em um local fechado. Ela precisa estar em local aberto ou então ela prefere estar aqui no carro. Então, eu trago ela para poder dar uma volta. Ela fica olhando aqui o movimento, andando devagarzinho dentro do condomínio mesmo, ela assistindo o desenho dela, vendo a paisagem. E aí, só vou conseguir mesmo fazer esse vídeo aqui com vocês dentro do carro para não perder o hype do que está acontecendo. Pois bem, pessoal, vamos começar lembrando uma declaração do próprio Tarcísio. Há um mês e pouco atrás, não sei se vocês se lembram, nós falamos sobre isso aqui no canal. Quer entregar a Prefeitura de São Paulo nas mãos da esquerda, nas mãos do bolo? Está fazendo um grande sentido. Não se apoiando, mas não. Petrú, dois fomos barinquei, bolo de barçal. Ah, não faz essa pergunta. É, mas a Prefeitura está sempre de prontidão para dar o bote. Sempre. O que é difícil para carnal no ponto? É um bom caminho. Onde o próprio Tarcísio, quando foi questionado no eventual segundo turno entre Boulos e Marçal, o que ele faria? E o Tarcísio pregou voto nulo. Não precisa acreditar em nada do que eu estou dizendo, basta fazer um Google aí, um YouTube, que vocês vão ver matérias, vídeos e tudo mais. Ou Jair Bolsonaro, ele chegou a fazer uma indicação anteriormente, numa participação de uma entrevista numa rádio, onde ele disse que, olha, o Ricardo Nunes não é o candidato dos meus sonhos, tem aí o Marçal, inteligente, tem suas virtudes. Mas depois levou uma comida de rabo lá do partido, daqueles que fecharam acordos dentro do partido, voltou, fez vídeo aí apoiando Ricardo Nunes declaradamente. E com o passar do tempo, a beligerância e os ataques contra Marçal aumentaram. É porque Jair Bolsonaro estava preocupado com o futuro da cidade de São Paulo? É claro que não. A preocupação de Jair Bolsonaro era o fato de Marçal estar se alavancando, não somente dentro da cidade de São Paulo, mas ganhar uma relevância política nacional. Como é que a gente sabe disso? Basta você olhar a quantidade de views e engajamento que existem nos vídeos e nas lives de Jair Bolsonaro durante esse período da campanha eleitoral e fazer uma comparação com o Pablo Marçal. Basta você também ver as entrevistas dos outros candidatos no Roda Viva, Roda Viva e Flow, que são os principais meios de entrevistas dos candidatos. Basta você fazer aí uma pesquisa rápida e olhar a quantidade de views que tem uma entrevista do Marçal e a entrevista dos demais candidatos. Quando você pega, por exemplo, a participação de Jair Bolsonaro no Roda Viva e compara o número de views de Pablo Marçal, você percebe que o Marçal teve um alavancar político muito grande em muito pouco tempo. Então é por isso que o Jair Bolsonaro começou a se preocupar, porque o que eu vou dizer aqui vai doer bastante, vai doer muito. Dói em mim também porque eu votei em Jair Bolsonaro. A verdade é que Jair Bolsonaro agora faz parte do teatro das tesouras. Primeiro governa um pouquinho você, depois governa eu, ou então você me deixa governar onde eu quero, você toma esse cargo aqui, ah, você quer a presidência da república, beleza, mas me dá tal cidade, me dá outra cidade, ou seja, governa um pouquinho você, governa um pouquinho eu. Então, aquela boa e velha tática que antes era somente do PMDB e do PSDB contra o PT, agora acabou se estendendo aí para Jair Bolsonaro. E isso me faz refletir bastante, pessoal. Será que o Valdemar da Costa Neto e o Jair Bolsonaro estão cientes que por conta de menos de 1% dos votos o Pablo Massal perdeu para o Guilherme Boulos? Precisamos ter isso em mente. Por que eles estão tão confiantes? É só um questionamento sincero. Por que eles estão tão confiantes que não precisam do Tarcísio, do Pablo Massal nesse segundo? Por que eles estão tão confiantes assim? Vale ressaltar, antes de eu voltar para esse ponto, o Pablo Massal, em uma declaração, ele disse que até, de certa forma, entre aspas, apoia o Ricardo Nunes. Um apoio assim, né? Ó, não vota no Boulos, não. Vota no Nunes. Isso não anula as denúncias graves que o Massal apontou sobre o Ricardo Nunes e tudo mais. E ele disse, olha, se o Ricardo Nunes adotar algum dos meus projetos, eu não quero secretaria, não quero nada. Mas se o Ricardo Nunes pegar aqui um dos meus projetos e colocar em prática, ele terá aqui o meu apoio. Um apoio, entre aspas, é um apoio muito óbvio. Olha, não vote no Boulos. Já que é para sair para votar, então vote no Nunes, que é o menos pior. Mas o Bolsonaro e o Valdemar da Costa Neto disse que não precisam. Que estão seguros que o segundo turno já está no papo. Mesmo com apenas 1%. O Bananinha, ele só se elegeu, só foi para o segundo turno por causa de 1%. E o Boulos ficou no lugar do Massal por menos de 1%. Ontem eu fiz um vídeo dizendo, Dizendo, ó pessoal, vamos fazer um voto anti-Boulos. Faça um voto anti-Boulos. Se votar no Nunes anti-Boulos, não quer dizer que você está apoiando máfia das creches, agressão contra a mulher. Faz um Google aí, apareceu mais investigações sobre o Nunes. Faz um Google aí que vocês vão ver. Não quer dizer que vocês estão apoiando nada disso, mas que vocês estão querendo evitar a diarreia. Porque o Nunes é um cocô, mas é um cocô durinho. Dá para a gente limpar, mas não deixa de ser merda. E o Boulos é uma diarreia, que para limpar é muito mais complicado e é muito mais fedido. Mas sabe pessoal, eu estava vendo uma live do meu amigo Ricardo, lá do canal Conectado. Um abraço aí para o meu amigo Ricardo do canal Conectado. Um beijo nessa careca brilhante. Acompanho sempre. Estou sempre acompanhando. Nem sempre eu comento, mas sempre estou de olho, principalmente nas lives. Quando eu estou assinando o carro com o Saori, eu sempre boto aqui e vou ouvindo as lives. Gosto muito do canal Conectado. E eu estava vendo uma coisa que o Ricardo falou. Isso bem antes das declarações do Bolsonaro e do Valdemar Costa Neto, viu gente? Bem antes. O Ricardo estava falando, Gente, olha, para mim não faz sentido você passar uma campanha inteira dizendo os crimes do Ricardo Nunes, dizendo que o cara é envolvido em máfia das creches, dizendo que o cara fez um monte de coisa horrenda, envolvido em crimes de desvio de dinheiro público, agressor de mulher e várias outras coisas terríveis e agora o Massal aparecer abraçado com o Nunes, uma força de linguagem, obviamente, oferecendo apoio a Ricardo Nunes. Isso vai contra todos os nossos valores e princípios. Não seja mais amigo de comunista, porra. Manda enfiar amizade no cu. Não, nós temos a nossa amizade, está acima de divergência de ordem. O caralho, comunista não tem amigo. Comunista só tem gente para ele usar. Comunista só tem instrumento e está usando você, porra. Manda enfiar amizade no cu. Isso é isso. Rompa definitivamente. Ah, mas é minha tia, minha avó. Manda merda. É minha... Manda merda, porra. É um cenário... Assim, de primeira, quando eu ouvi o Ricardo, eu fiquei assim, não, Ricardo. Eu ia até comentar lá na live dele. Ia falar, não, Ricardo, peraí. É o Boulos, é contra o Boulos. Vamos devagar, cara. O Boulos é muito pior. A gente tem que ter cuidado, né? Porque daqui a pouco a gente deixa de fazer o voto útil em Ricardo Nunes e o Boulos acaba tomando a prefeitura. Só que aí o Ricardo veio com uma fala, sabe, que... Vou falar igual um mendigo que ficou famoso. Ele me deixou completamente sem argumentos. Ele disse o seguinte, olha, se o povo de São Paulo, se o bolsonarismo quis dois caras de esquerda no segundo turno, então não é problema nosso, cara. O próprio Ricardo lá do Canal Conectado, ele disse que ia votar na Marina, porque se identificava mais com a Marina. Mas fez um voto útil em Marçal, que também é de direita, mas tinha mais chances de ganhar. Mas na visão dele, a melhor candidata seria a Marina Silva. Baixa só um pouquinho, papai. Papai, baixa só um pouquinho aí, meu amor. Só um pouquinho. Baixa só um pouquinho, meu amor. Só um pouquinho. Obrigado. Ela botou a pepa agora autona aqui, pessoal. Vocês vão ter que ficar me ouvindo aí com a pepa, porque agora ela não vai querer baixar. Ô, papai, baixa um pouquinho, meu amor. Obrigado. Aí ele disse, gente, uma coisa é eu deixar de votar na Marina para votar no Marçal, que ainda assim é uma direita, só que eu me identifico mais com os projetos da Marina do que com os projetos do Marçal. Outra coisa é eu ser obrigado a fazer um voto útil em dois candidatos de esquerda, porque tem um que é muito mais pior, sendo que a decisão de ter dois caras de esquerda, um extrema e outro esquerda. Não foi minha. Foi uma decisão de São Paulo com o apoio do bolsonarismo. Porque opção tinha. Ah, não. Só tinha o Pablo Marçal, não tinha a Marina. Se não quisesse o Pablo Marçal, não apoiasse o Nunes e Bolsonaro vinha de Marina. E bem antes disso, tinha o Salles. E a candidatura do Salles foi completamente boicotada. E a pergunta é, por quê? O Ricardo Salles deixou bem claro o que estava acontecendo. O bolsonarismo preferiu ganhar de quatro, preferiu ganhar de quatro, do que perder com dignidade. O Nicolas Ferreira, também em uma participação, numa entrevista, não me lembro onde, disse, olha, eu não quero ganhar de quatro. Ganhar com o Nunes não é ganhar, não é vitória para nós. Não é vitória. Vai contra todos os nossos valores e princípios. E aí, meus amigos, quando o Ricardo lá do Canal Conectado falou essas coisas, eu comecei a pensar. Comecei a pensar profundamente assim. E aí, não ia dizer nada. Ia falar, olha, deixa aí o pau-torá. Vou pregar o voto útil, né? Contra o Bolos. Mas fiquei matutando isso aí que o Ricardo falou. E, de repente, meus amigos, estou passando o fim de notícias enquanto estava fazendo a panqueca de banana de Saori. Saori, minha filha, adora panqueca de banana. Receita rápida. Pode fazer para o seu filho, que ele vai adorar. É só ovo e banana amassada. Mais nada. Não precisa botar açúcar, não precisa botar farinha, não precisa botar nada. Amassa a banana, joga um ovo, mistura, até ficar uma massa homogênea. Lita ali uma frigideira com manteiga e faz a panquequinha, usa a tampa para poder cozinhar bem por dentro, está pronto. Sem açúcar, sem nada. Não só para o seu filho, mas para você também aí que não quer ficar comendo pão, tá? Quando estava fazendo a panquequinha de Saori, eu parei para olhar ali, para ouvir as notícias e vi essa fala do Bolsonaro, vi essa fala aí do Ricardo Nunes, do Ricardo Nunes, do Valdemar. Falei, rapaz, quer saber? Essa culpa nós não podemos carregar. É completamente diferente de 2022. Porque em 2022, tinha o Bolsonaro, que se vendeu para o sistema, mas ainda assim era uma candidatura de direita. Teve ali suas resistências e tem seus interesses. Tem seus interesses em capital político, né? Para tentar tomar um lugar ali no sistema eu vou sobreviver no meio do sistema. Completamente diferente. E mesmo com todas as críticas que tinha a Jair Bolsonaro, eu votei nele em 2018, fiz campanha de graça. Falei, cara, não. Em 2022, saí de casa, votar em Jair Bolsonaro no primeiro turno e no segundo turno. Insatisfeito, chateado, com muita coisa, mas o Lula, de fato, era muito pior. Até o Pablo Massal pediu lá o voto para Jair Bolsonaro, corrigiu uma fala dele, quando ele disse a mesma merda. Naquele período, em 2022, dizer que Jair Bolsonaro e Lula eram a mesma coisa, desculpe, era uma grande ignorância, uma grande desonestidade intelectual. Não são a mesma coisa. Não são. Você pode ter críticas ao governo de Jair Bolsonaro, mas com toda certeza, mil governos de Jair Bolsonaro do que um governo de Lula. O cenário era completamente diferente. agora, agora, nós temos dois esquerdistas no segundo turno da Prefeitura de São Paulo, os candidatos do sistema. E houve toda uma perseguição somente para cima do Massal. Massal sofreu agressão física, Massal foi caluniado, acusado de cometer crimes que ele não cometeu, reviraram a vida do cara, difamaram o cara, derrubaram as redes sociais do cara. O cara não pôde se defender em momentos cruciais. E você quer dizer para mim, e você quer dizer para mim, que se a pessoa não sair de casa para votar no segundo turno, entre Boulos e Nunes, essa pessoa está sendo isentona, me desculpe. Só não vou mandar você tomar naquele lugar, porque a minha filha está aqui no carro comigo. Só por isso. É um cenário completamente diferente. Porque, assim, tanto o Nunes quanto o Boulos são candidatos do sistema, são candidatos de esquerda. Ambos são a favor do aborto. Ambos são a favor da Agenda 2030. Ambos são a favor de ideologia de gênero nas escolas. Ambos estão do lado aí da lacração. Essa é que é a verdade. Ontem, inclusive, eu cheguei a falar uma coisa, quando eu disse assim, olha, se fosse o Nunes e o Marçal para o segundo turno, e o Nunes ganhasse, pô, beleza. Pelo menos o Boulos estava fora. Era um resultado satisfatório para mim. Cara, mas pensando bem, não. Não é. Chega dessa história de votar no menos pior. Chega. Nós já votamos naquele que seria menos pior, porque Marçal, ele tem os defeitos dele. muitos defeitos. Antes dessa campanha, gente, quem me acompanha nas redes já me viu falar mal do Marçal. Mas eu falei mal do Marçal como figura pública, como coach, como candidato. Esse não foi outro. E o Marçal, inclusive, isso depois do vídeo que eu postei ontem, né? E eu vi hoje. O Marçal disse que está preparado para 2026. Que São Paulo perdeu a única oportunidade de tê-lo como prefeito. Já que escolheram dois esquerdistas, então que sejam felizes. Sejam felizes aí com os esquerdistas. Sejam felizes com Nunes, sejam felizes com Boulis. Melhor para o Brasil se o Marçal vier aí como candidato à presidência da República. Isso, isso, se o sistema não boicotar ele. E isso, se em dois anos o Marçal não fizer uma cagada das grandes. Isso, se o Marçal não fizer algo muito pior do que o suposto laudo aí. Tá? Tem que levar tudo isso em consideração. Mas nós temos o Salles. Temos aí o Ricardo Salles, mas parece que o Ricardo Salles ele está fechado com o Jair Bolsonaro porque ele quer sair com o Senado. Mas a pergunta é, Ricardo Salles, você foi tratado como... Você foi tratado como... Eu não sei nem usar a palavra correta. Você foi tratado como qualquer um. Você foi tratado como... uma escolha pelo Jair Bolsonaro. Será que essa gratidão não está custando caro demais? Será que não? Venha como governador, caramba. Venha como governador contra o Tarcísio em 2026. Venha. Conversa com o Novo. Se o Marçal não sair, saia como presidente, pô. Porque essa mesma turma aí que preferiu ganhar de quatro com a eleição do Nunes, estavam lá junto com o Kassab, junto com essa turminha aí, que eles também responsabilizam por aquela questão envolvendo o ministro no andar para a frente. Ou seja, é um posto de hipocrisia e um posto de ignorância. Acho que o cenário está aí, só não vê quem não quer. Então, o que eu quero dizer, pessoal? O Ricardo lá do Canal Conectado está correto quando ele fala isso. não vou abrir a boca para condenar. Papai, baixa um pouquinho, meu amor. Baixa um pouquinho, meu amor. Baixa um pouquinho, obrigado, viu? O Ricardo, ele está correto em dizer, não podemos condenar as pessoas que decidiram não sair de casa, que vão decidir não sair de casa para votar nesse segundo turno. não dá para a gente condenar. Simples assim. 2022, o cenário era diferente, não tinha como você ficar isento. Nesta eleição de São Paulo, nesta eleição de São Paulo, é como se fosse assim na presidência da República. Para o segundo turno, foi o Guilherme Boulos e o Lula. Pronto, imagine um cenário onde Guilherme Boulos e Lula fossem para o segundo turno, ou então a Marina, a Marina que hoje é ministra do Lula. Imagina, a Marina e o Lula no segundo turno. Imaginou? Geraldo Alckmin e Lula no segundo turno. Seria a mesma coisa. Então, é esse cenário que São Paulo está vivendo agora. Então, não se sinta obrigado a fazer voto útil. Não se sinta mal se você falar assim, poxa velho, eu não vou sair de casa para votar, porque sinceramente, pessoal, sinceramente, o que Bolsonaro fez foi uma facada nas costas do verdadeiro eleitor de direita raiz. É isso, gente. Tinha mais coisa para falar, eu vou deixar para abordar isso em outros vídeos, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido muito produtivo para você, tá? Desculpa ter gravado no carro, provavelmente em alguns vídeos vocês vão me ver gravar no carro, principalmente quando tiver um dia bem quente assim, porque essa hora ela não consegue ficar muito tempo lá no estúdio. Vocês estão vendo que aqui hoje eu consegui falar um pouco melhor, né? Sem ficar, Saori, 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 aí ela fica lá assistindo a pepinha dela, né? Olhando a paisagem, tá de boa, tá? Tá de boa. tá bom, pessoal? Fiquem com Deus aí, um ótimo dia a todos, tchau!